Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre inadimplência cai em maio de 2021, ante o mesmo mês de 2020, aponta o Serasa. Que bom, né? Porque o mês de abril foi um fiasco, teve uma alteração drástica aí de inadimplência perante o mês de abril e em maio segundo o Serasa teve uma queda. Vamos à nota então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visio e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um MasterCard Black, eu tenho um Visio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Quase 30% da população brasileira, 62,56 milhões de pessoas, está inadimplente com um valor médio de 3,9 mil de dívidas por pessoa, segundo dados divulgados hoje pela Serasa no mapa da inadimplência do Brasil. É um valor estrondoso, né? Imagina, 62,56 milhões de pessoas devendo aí 4 mil reais por pessoa, né? Isso é uma loucura. Os dados da Serasa dizem respeito ao mês de maio de 2021. No mesmo mês de 2020, o número de inadimplentes no Brasil era de 65,23 milhões. Ou seja, houve uma diminuição de 4,12% no índice. Dívidas envolvendo bancos e cartões representavam a maior porcentagem dos 249,6 bilhões em dívidas que os brasileiros possuíam em maio, acumulado com 29,7%. Em seguida, estavam as feitas a partir do não pagamento de contas de água, luz e gás com 22,3%. Os 62,56 milhões de inadimplentes em maio possuíam no acumulado 211,58 milhões de dívidas, com uma média de 1.162 cada, levemente acima do salário mínimo nacional de 1.100. Por faixa etária, os 62,56 milhões de brasileiros inadimplentes em maio se encontravam principalmente na faixa entre 26 e 40 anos, 35,8 e entre 41 e 60 anos, 34,8. Ainda por idade, mas analisando o perfil de quem mais negociou dívidas na Serasa em maio de 2021, a maioria se encontrava na faixa entre 31 e 40 anos, 32%, seguido pelos que tinham entre 18 e 25 anos, 20%. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Aqui a gente não viu nenhuma análise feita por isso, referente aos comentários. Mas aqui, observa que entre 18 e 25 anos, que é o público jovem, ou seja, podemos dizer que é o cliente que começou a ter crédito na praça, eles representaram 20% no perfil por idade que negociaram dívidas com a Serasa. A gente observa isso, eu principalmente vejo que a forma que vem sendo liberado o crédito, com facilidade, no caso, para esse perfil também, mostra também o outro lado do crédito mais seguro que o mercado vem tomando, que é as medidas que vocês estão vendo aí, principalmente aqui no canal, que eu escuto muita gente falar que não consegue crédito aqui, não consegue ali, porque você observa que entre os 18 e 25 anos também, essa faixa etária começa a desenvolver o score. E quando começa a dar o crédito para essas pessoas, se eles não têm educação financeira, eles acabam se endividando, virando inadimplentes, e aí sim depois vai querer negociar e vai entrar por essa estatística que o Serasa está demonstrando aqui. Tomem cuidado, só use o crédito realmente com consciência. Só faz o empréstimo se realmente você precisa. Saiba usar o cartão de crédito a seu favor. Não compre por impulso, compre apenas aquilo que você precisa. Se você não está precisando de comprar este produto, não compre por impulso. Assim você não vai acabar entrando por este perfil que todo ano acontece de divulgação, inclusive aqui no canal. Todo ano eu divulgo, pessoal, vira o ano, começa o ano, vira o ano, começa o ano, inadimplentes, inadimplentes, inadimplentes. Que bom, que bom que teve uma pequena queda entre o mês de maio deste ano comparado ao maio do ano passado. Mas, se vocês vissem em abril, houve uma explosão de inadimplentes. Então, a gente tem que tomar cuidado sim, se preocupar com a nossa saúde financeira, só usar o cartão de crédito quando eu posso pagar, só fazer o empréstimo em último caso se eu estiver necessitado e pesquisar a menor taxa de juros. Vai usar o cheque especial? Tente não deixar o cheque especial fazer parte do seu salário. Não comprometa o cheque especial como se fosse uma parte do seu salário, como se fosse uma parte do seu patrimônio, porque não é. Cheque especial é do banco, é o empréstimo pessoal. Financiamento de empréstimo não é seu, é do banco. Você tem que pagar se você usar. Cartão de crédito, o limite não é seu, é do banco. Então, assim, só use realmente se você estiver precisando e se você realmente sabe usar. Sabendo usar conscientemente, ele é um amigo. Ele está a seu favor para trazer benefícios e não malefícios, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Abraço de hoje para o Saulo Alencar, um grande abraço. Diego Mota, um grande abraço. Tamerson Costa, um grande abraço. Flávio Maslon, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho